Eu e minha mulher E a mulher cerveja Enchendo e derramando A farra não pode parar Hoje vamos beber até o dia clarear Os homens tomam a cachaça e a mulher uma cervejinha Só uma cervejinha, só uma cervejinha Pensa numa farra boa, vamos amanhecer o dia Só uma cervejinha, só uma cervejinha Os homens tomam a cachaça e a mulher uma cervejinha Só uma cervejinha, só uma cervejinha Pensa numa farra boa, vamos amanhecer o dia Só uma cervejinha, só uma cervejinha É só uma cervejinha, meu povo Eu e minha mulher, nós gostamos de beber Tem dia que nós beba até o dia amanhecer Nós juntamos a galera lá no bar do seu babá Hoje temos calvivo, sempre é hora pra parar O cantor toca pra nós uma moda sertaneja Eu vou tomar cachaça e as mulheres cerveja Enchendo e derramando a barra não pode parar Hoje vamos beber até o dia clarear Os homens tomam a cachaça e as mulheres cervejinha Só uma cervejinha, só uma cervejinha Pense numa barra boa, vamos amanhecer o dia Só uma cervejinha, só uma cervejinha Os homens tomam a cachaça e as mulheres cervejinha Só uma cervejinha, só uma cervejinha Pense numa barra boa, vamos amanhecer o dia Só uma cervejinha, só uma cervejinha Os homens tomam a cachaça e as mulheres cervejinha Só uma cervejinha, só uma cervejinha Pense numa farra boa, vamos amanhecer o dia Só uma cervejinha, só uma cervejinha Os homens na cachaça e as mulheres na cervejinha Só uma cervejinha, só uma cervejinha Pense numa farra boa, vamos amanhecer o dia Tomando só uma cervejinha Com a Edilha Oliveira e Leila Ligera Edilha Oliveira, o repertório é diferente Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer que não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que nada mudou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora vem de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer que não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo E para que isso é pegada de vaquete É de Umi Oliveira Chama que é repertório Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar no seu lado, falar no vídeo que Você é a mais bonita pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o de um beijo enquanto eu te vejo, acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Isso é de Umi Oliveira Isso é pegada de vaquete É de Umi Oliveira O repertório é diferente E um pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar no seu lado, falar no vídeo que Você é a mais bonita pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo enquanto eu te vejo, acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... O teu beijo me... Ah, 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 ah Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Isso é pegada de vaquete É de Umi Oliveira O teu beijo me... A CIDADE NO BRASIL 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 É de Umi Oliveira O repertório é diferente Olha pra quem era só esqueminha O lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama Esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Da troca, da noite, de barra Pra dormir comigo Comigo, comigo Comigo se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Se inscreva no canal É de união e veia O repertório é diferente Está tudo bem E pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que um dia chega a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que um dia chega a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Está tudo bem E pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que um dia chega a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que um dia chega a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço 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 então volta É um Edune falando de amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tem que fazer Pra te ter de volta para amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não me sente pelo amor de Deus Me traz de volta meu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É Edune e Oliveira O repertório é diferente Eu mando um piseiro que a pegada é de pé É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tem que fazer Pra te ter de volta para amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, sede e une Oliveira Falando de amor É o Ediune Oliveira É o Ediune Oliveira O repertório é diferente Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem no seu ver Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê É o Ediune Oliveira Você pode me ouvir Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Só me escuta e deixa eu terminar Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo, bebê Se bora que essa é sucesso É de Uli Oliveira pra vocês Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto suas palavras Tô querendo uma conversa civilizada Sei que estou esperando uma crítica Mas estou correndo nessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas placas se riscasse procurando corte São dois corações disputando quem é uma só Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você com raiva me atacando e eu já com o beijo dou o troco Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você é uma banheta grande e eu só converso Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe Como se duas facas se riscasse procurando corte Só dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só converso Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe Um do outro Como se duas facas se riscasse procurando corte Só dois corações disputando quem é o mais forte E Sérgio Noliveiro Tocando o seu braço É de Uni Oliveira O repertório é diferente Minha paz não tem preço Isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta você acorda o prédio Na hora da foda Mas olha até o pé Eu tô saindo fora Você é pipola demais Me xinga toda hora Depois quer vir, quer vir sentar no bar Mas se trata garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Mas se trata garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Minha paz não tem preço Isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Você acorda o prédio Na hora da foda Mas olha até o pé Eu tô saindo fora Você é pipola demais Mas me xinga toda hora Depois quer vir, quer vir sentar no bar Mas se trata garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Mas se trata garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora É de Umi Oliveira É de Umi Oliveira O repertório é diferente Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Portais, retratos e quadros Tudo quebrado É de Umi Oliveira É o que tá vendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Pedaço de amor Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Pós-sinal, deixa o recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Pós-sinal, deixa o recado Pós-sinal, deixa o recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Sete, um e alívio, chama no piseiro Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portas, retratos, fiquados, tudo quebrado É o que tá perto Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo E ela nunca me atendendo Oh baby Me atende Que vontade de jogar meu celular na parede Oh baby Me atende Que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal, deixa o recado Após o sinal, deixa o recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixa o recado Após o sinal, deixa o recado É o que eu escuto quando ligo pra ela E sete e um E sete e um É de Umi Oliveira O repertório é diferente O tanto que eu corri atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu te fiz Não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena Mas sabendo o gosto de uma traição Porque Nunca tive tanta coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz E sete e um E o nome Chama, meu filho Para o meu patrão Roger São Caronca Aquele abraço especial O tanto que eu corri atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz E tudo que eu fiz Não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, 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 ah Eu não sou capaz E sede o nome Chama, meu filho Chama no piseio Que a pegada é liberta Segura que essa é a nossa Edione Oliveira Edione Oliveira O repertório é diferente Se você ainda me ama Não faz assim comigo não Venha pra junto de mim Você faz parte do meu coração E não sabe E não sabe o será perfeito Será do jeito que Deus quiser Só precisa eu ser do seu homem E você será minha mulher Volta, meu amor Venha pra junto de mim E nossa boia não acabou Ele nunca vai ter fim Volta, meu amor Vem pra pertinho do meu coração E vamos viver juntos Para sempre essa linda paixão Chama no piseio Que a pegada é diferente Isso é de Unione Oliveira Edione Oliveira E se você ainda me ama Não faz assim comigo não Venha pra junto de mim Você faz parte do meu coração E nosso amor será perfeito Será do jeito que Deus quiser Só precisa eu ser o seu homem E você será minha mulher Volta, meu amor E venha pra junto de mim E nosso amor ainda não acabou Ele nunca vai ter fim Volta, meu amor Vem pra pertinho do meu coração E vamos viver juntos Para sempre essa linda paixão Oh, coisa boa Que cheio da irmã Fica de uma e vinda Essa é nossa, hein? Simbora, menino Me ocupado, delegado Essa aqui é compreensão O som, sua A melodia de Edione Oliveira Essa aqui vai pra todo o Brasil Uma vez Quando a força sempre vence a paixão Tua ciumeira e o lado de mim Nossa cama te leva a loucura Tem o ciume, bobo, eu não ligo, não O seu chifre você sempre venda Isso leva para a nossa separação Esse problema sempre venda Esse problema sempre nos atormenta Essa culpa eu não carrego, não O nosso caso está conturbado Agora eu tenho a solução Deixei meu link Deixei meu link de apoio no seu peito E deleto você para sempre Vamos, Forrozinho, Geraldo! Se no meu peito você fez morada Acho que no seu eu paguei aluguel Você pra mim é um amor verdadeiro E pra você é um caro e fiel Se no meu peito você fez morada Acho que no seu eu paguei aluguel Você pra mim é um amor verdadeiro E pra você sempre serei o caro e fiel Puxa, avançou! E Sergio da Oliveira! Valeu, grupos que bebem! Meu compadre, delegado do Enes Isso aqui é lançamento pra todo o Brasil! É de União e vem! O amor sempre vence a paixão Do você, o mira e o larga o timão Na cama sempre te leva a loucura Esse único povo eu não ligo, não Os meus filhos você sempre inventa Isso levará a nossa separação Nesse momento sempre nos adormenta Essa culpa eu não carrego, não O nosso caso está contubado Agora eu tenho a solução Deixei meu link de amor no meu peito E deleto você para sempre do meu coração Canta, vai! Se no meu peito você fez morada Acho que no seu eu paguei aluguel Você pra mim é um amor verdadeiro E pra você é um caro e fiel Se no meu peito você fez morada Acho que no seu eu paguei aluguel Você pra mim é um amor verdadeiro E pra você sempre serei o caro e fiel De novo, vai! Se no meu peito você fez morada Acho que no seu eu paguei aluguel Você pra mim é um amor verdadeiro Um caro e fiel Se no meu peito você fez morada Acho que no seu eu paguei aluguel Você pra mim é um amor verdadeiro E pra você sempre serei o caro e fiel Puxa, abraço, Fernandinho! Respeita essa sanfona de Bobassero Faça Rocha! Lançamento pra todo o Brasil Eu, parceiro, delegado, BMS Tamo junto e bichurado Ô, sanfona, vem aqui e fala Brumos que bebem E caro e fiel Não zus, sanfona, vem aqui e fala Brumos que bebem E caro e fiel Melhor strangers Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri